O que é o grilhinho? Fala Fala ele Vai lá Vai lá Pera aí Eu vou aparecer de cueca lá filmagem ali Puxando as cuecas do papai Pera lá que eu vou lá abrir, vamos lá assim então Vamos lá É o grilo Falante, você quer falar com ele Grilhinho vem brincar com o griguinho Desce pra brincar com o griguinho Vem pro chão Fala Vem pro chão Guilhinho Vem Vem aqui brincar com o griguinho, o griguinho é seu amigo Fala Fala com ele pra ver se ele te atende Você tá aborrecido com ele Você fica gritando, aborrecido com ele Por que você tá aborrecido É, ele não tá te dando ideia não? É, ele não quer ficar contigo não? É Ah não, não chora Chama ele Chama aquele Chama ele Olha pra lá pra cima e pra lá Não chora filho Ele tá cansado filho Ele tá cansado filho Olha aqui pra mamãe Não, não fica aborrecido com a mamãe Vai lá chamar ele de novo Chama ele de novo, tenta chamar ele de novo Vem aqui brincar com o griguinho Não me morde Não me morde Eu não tenho culpa A mamãe não tem culpa Não, morde a mamãe Você tá aborrecido com a mamãe Você tá aborrecido com o gris Você tá aborrecido com o gris Você tá aborrecido com a mamãe? Por que você tá aborrecido? Vamos lá ver, vamos tentar mais uma vez Pra ver se ele desce? Vamos lá Pode cair iado Ai me empurrou Vamos lá ver, vamos lá Vou falar com ele, tá? Eu vou falar com ele Seu grilo, vem aqui brincar com o iadinho Por favor Desce aqui no chão